Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Bernie Tiff, falando de mais um vídeo dessa vez galera Estamos aqui, mais uma vez, para Paladins Então, né Hoje eu vou jogar de Victor de novo Eu tô jogando muito de Victor, tô jogando muito bem de Victor E espero que vocês gostem desse vídeo, valeu Vamos pro vídeo Galera, vamo lá Jaguar Falls, nunca joguei aqui Vamos lá, vai dar tudo bonitinho, tudo certinho Da última vez que eu fui gravar, minha câmera acabou a bateria E aí meio que deu bug na vida Ah, disseram isso Não, Pedro, já joguei aqui A batalha está começando Vamo lá, ó, vinte segundos Ai, meu Deus Não sei o que eu consegui Eu não leio muito lute Eu compro o Kyuru Hill, sempre Muito melhor Muito melhor Muito melhor 5, 4, 3, 2, 1 Deixe a batalha começar Eu fudei lá 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 Qu Coisas Eu fudei lá E coisa O cürinho Nossa Minha Eu fudei lá Eu fudei lá E duas ching F*** Estava indo bem até Thrusters firing Nada pra comprar resiliência Deixa eu ver aqui Enfim Killing Spree Eu não sei o que está acontecendo O que está acontecendo Está lagando Não está Eu não sei O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Sparar o payload O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso fazer muito. A Bulldozer, eu comprei a Bulldozer da última vez. Ele era um ex-mairo de novo. A Bulldozer, chegando! Não é minha culpa. Não é minha culpa! 30 segundos. Adorei! Dejecta! Dejecta, dejecta! Fique aqui! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1. Tô falando um pouco porque eu sou meio... Droga. Um, dois eliminações. Tô bem. Vamos ver o tempo. Maravilhoso. Sextil. Boa garela. Tá meio merda o time aqui. Da última vez que eu joguei nesse mapa, eu humilhei aqui. Desculpa por não estar falando muito aqui. Tô concentradão aqui. Ah! Points spawning em 15 segundos. Mandar ir pro vídeo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Tem que ficar junto. Beleza. Vamos lá. Não, 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 não. Não vou ficar junto. Um, vamos lá. Uh, needs a vida. Não é nada. Não, não, não. Não, 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 não. Um... Um, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, vamos lá. Muito melhor! Me ajuda com esses inimigos! Não de jeito! Não pode me derrubar! Isso é desespero! Já hilei! Fui, tem um lado aqui! O que é que? Estamos levando a Higgs! Não me derrubar! 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 Eles estão me derrubando! Eles estão me derrubando! Eu tenho a sua volta! O que é que esse trip maluco? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? Tá com medo! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Boa! Boa time! Boa time! Gw... Gwp! Salve galera aí! eu cheguei pro sir yuri321 maeve deixa eu comprar aqui uns itens malocas pull 12 deixa essa deixa top aqui o o esquema eita qual o nome do video 4, 3, 2, 1 oh behold the draken's fury no i die oh what the you caught me over time and stop O que é isso? O que é isso? O Johnny veio aqui Mews está cumprindo Não tem merda nenhuma aqui, mano Cansário Então, isso é desespero Ele se fudeu também Isso aqui Está vindo, está vindo Está vindo É... Ah é garoa? 3, 2, 1, e não sei, corte 15 segundos remaining 10 9 8 7 6 Não me engança O inimigo Rampage Point spawning in 15 I'm just going to turn the video 5 3 2 1 I'm so tired Yeah Let's go Let's go Let's go How are you? What? I'm just going to get a good but my Let's go 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 1 E aí, vamos lá, agora eu quero ver, quero ver quem vai sobreviver a essa merda aqui, olha o Azor e Paradão, vamos lá, vamos lá, é o final, eu não tô falando muito, eu não sei. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, garoto. Vai que é nossa, vai que é nossa, essa é nossa, essa é nossa. É nossa, acho que eu saí de quatro, mas dane-se, é nossa, cara. Mais uma vitória, boa jabinho dos games, esbombking. Vamos ver como é que foi o top play. Boa, caraca, deu double, double, carafinha de todo mundo, tá uma bosta. Boa, veio o killing spree, killing spree do cara, GG. Só quero saber quem foi o best damage da partida. Quem foi o best damage? Best damage da partida, galera. Beleza. Muito obrigado pra quem assistiu, um grande abraço pro Sir Yuri que tá assistindo esse vídeo, valeu aí, cara. E vou terminar esse vídeo por aqui mesmo. Valeu pra quem assistiu, muito obrigado pra quem assistiu. E mais uma vez, o nosso terceiro jogo e o segundo como best damage do jogo. Eu consegui 70.151 de damage nos caras. Valeu, galera. Valeu por quem assistiu esse vídeo. A gente se vê na próxima.